Pneu Continental quase todos conhecem, pois é uma das maiores do mundo e atua há tempos no Brasil, onde inclusive tem fábrica. Mas quase ninguém conhece a General Tire, apesar de ter sido criada há mais de 100 anos nos Estados Unidos. Mas vai conhecer porque foi comprada pela Continental, que fez dela sua marca do 4x4. E ela acaba de lançar no Brasil o pneu Graber, que é um misto de on-road com off-road, cheio de tecnologias, mas uma delas me chamou a atenção. Sua banda de rodagem foi especialmente projetada para expulsar pequenos detritos e pedras que entram nos sulcos. E essa tecnologia do pneu Graber resolve um problema que incomoda demais o motorista que vai para o off-road e volta para o asfalto, pois o volante trepida como se a roda estivesse mais desbalanceada. E está mesmo pelo simples motivo de ter uma pedrinha incrustada na banda.